Como recuperar a conta Microsoft Outlook Live, esqueci a senha 2024 E pra você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum detalhe Direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo Você vai abrir o seu navegador e vai digitar bem assim Hotmail, entrar, login, clique em cima Como entrar ou sair do Outlook.com, traço suporte da Microsoft Clique em cima E depois você vai clicar aqui em entrar Aqui você vai colocar o seu e-mail Colocado o e-mail, você vai clicar em avançar Já nessa janela você não vai lembrar a senha Você vai clicar aqui em cima, vai aparecer alternativas de e-mail ou número E se você tem acesso a essas duas alternativas, e-mail ou número É só preencher, solicitar o código, vai ser bem mais fácil pra recuperar Mas pode ser que você não tenha acesso a essas opções que foram vinculadas por você mesmo Então num caso igual esse, você vai clicar em não tenho nenhuma Você vai vir pra esse formulário, mas tem que ficar atento E-mail que você enviou se você tiver acesso Ali você consegue ver como você colocou o seu nome e sobrenome Porque muitas vezes colocamos o sobrenome à frente do nome E isso você só vai conseguir ver se você tiver acesso a algum e-mail enviado E tem que ter atenção também à localização Quando você for colocar o CEP, coloque sempre o atual Nunca coloque CEP anterior Tudo isso aí vai facilitar pra você ter êxito na recuperação da sua conta da Microsoft Responda o máximo de perguntas que você conseguir, mas respostas precisas E se com todas essas dicas você não consegue de forma nenhuma Sempre aparece informações insuficientes Você vai clicar no botão valeu em qualquer vídeo do canal Conforme ilustra essa imagem Vai fazer uma pequena contribuição E nesse mesmo botão valeu você vai deixar a sua mensagem com a sua dúvida Pra receber um suporte e ajuda aqui do canal Estou deixando aqui nos cards também esse vídeo onde a seta aponta Que é mais um reforço para você recuperar sua conta da Microsoft Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este Se você gostou do vídeo deixe like, inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações pra receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui! Valeu!